Tem algumas coisas interessantes que eu quero falar sobre essa música para vocês. Algumas posições, por exemplo, intervalo de nona, né? Fá com sétima maior. Por que que aqui é nona e não é segunda, Rafael? Por que que aqui é nona, o Si é nona de lá e não é segunda? Por que que o Mi7 tem B13, né? Ao invés de sexta menor? Cara, é muito simples isso. Quando a gente estuda a harmonia, a gente sabe que o que determina isso é a qualidade da nota comparada ao acorde. Então, aqui é nona porque a qualidade da nota Si comparada a lá menor é uma qualidade de nona, tá? Tonalmente falando, no sistema tonal a gente usa como nona e não como segunda. A mesma coisa aqui é um acorde dominante que tem a décima terceira bemol. E aí, rapidamente, não vou me aprofundar em parâmetros harmônicos sobre a harmonia, mas acorde com dominante, ele possui a décima terceira, ou décima terceira bemol. Acorde com sétima maior, acorde maiores com sétima maior, eles vão possuir sexta. Então, se fosse aqui, por exemplo, um Dó com sexta, estaria valendo, tá? Agora, se fosse um Dó com sétima com a décima terceira, eu não poderia fazer isso. Ele é um acorde dominante, eu não poderia colocar sexta aqui. Isso aqui é de estuaria do que eu estou falando. Entenderam? Então, recapitulando, acorde com função dominante, ou da família dos dominantes, ele vai ter décima terceira e acorde com sétima maior, que normalmente vai ter função de tônica ou subdominante, a gente vai possuir sexta. Legal, gente?